Música Cuidados Especiais, Enciclia Este é um gênero que é composto por cerca de 147 espécies catalogadas, havendo orquídeas epífitas e também rupícolas. As Enciclia são nativas da América, tendo como seu território de origem os Estados Unidos, o México, a América Central com ênfase para a região do Caribe, e continua pelo Equador, Colômbia, Brasil e Argentina. Estas orquídeas se distinguem por sua beleza única e também devido à coloração de suas flores, que muitas vezes são bastante perfumadas. A sua floração tende a durar normalmente um mês, porém como são muitas espécies diferentes recebendo cuidados específicos e expostas aos mais diversos ambientes, então esse número pode variar. Agora se tratando do cultivo, iremos falar sobre alguns pontos que são essenciais para que a sua flor floresça de maneira saudável e natural. Devido ao fato de a maioria das Enciclia serem originárias da América do Sul e Central, elas necessitam de uma luminosidade alta. Lembrando que se você estiver na dúvida se sua planta está ou não recebendo muita luz, basta olhar para a coloração das folhas, como falamos em vídeos anteriores, e tenha cuidado para que elas não se queimem nesse processo. De preferência, deixe-as em um ambiente que possua uma boa ventilação, nem muito forte e nem totalmente parado. O equilíbrio aqui é essencial para que ela se sinta bem e também não contraia doenças. A umidade do ambiente também deve ser cuidada, podendo ser deixada entre 50% e 80%. Quanto às regas, não tem uma regra geral. Irá depender da naturalidade da sua orquídea. Se sua Enciclia for provinda da América do Sul, ela não necessariamente vai precisar ser regada com tanta frequência. Já aquelas que são mais da região da América Central, devem sim ser regadas com frequência. O importante aqui é não encharcar o substrato, e apenas regar após ele já estar seco da rega anterior. Aos poucos, você vai aprendendo e entendendo o ritmo que a sua orquídea vive e absorve a água. Lembre-se que quando ela estiver em seu período de crescimento, as regas serão mais frequentes. E falando no substrato, os mais indicados são aqueles que proporcionam uma boa drenagem, como casca de pinos, carvão vegetal ou pedra de brita. Porém, é interessante misturar também um pouco de musgo esfagno para manter levemente a umidade. Com todas essas dicas, sem dúvidas, a sua orquídea Enciclia irá florescer e se destacar em seu jardim. Na sequência, continuaremos conhecendo mais gêneros e espécies de orquídeas. Nos vemos no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!